Este domingo as cidades de Vila do Conde e Póvoa de Varzim receberam mais uma edição da Corrida da Marginal com a partida e a chegada na Avenida do Brasil em Vila do Conde e o retorno na Avenida dos Banhos junto à rotunda do Desportivo da Póvoa. A prova composta por uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada a pais e filhos de 5 quilómetros com o retorno na Igreja do Nosso Senhor dos Navegantes nas Caxinas teve uma duração máxima de 2 horas. A prova teve nos homens com o dorsal 601 o vencedor de seu nome José Azevedo com um tempo de 32 minutos e 15 segundos. Nas Mulheres, Maria Carvalho com o dorsal 630 venceu com um tempo de 37 minutos e 19 segundos. A Corrida da Marginal é uma organização de proibentes. das câmaras municipais e juntas de freguesia de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. da Marginal é uma área especial Destiny Selo e brava para para melhoria das mamãs da Marginal é o dia feliz erom professional na alibia do Conde eau. Ai, 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 ai Ai, 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 ai